O meu coração Não sei porquê Vai te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Pode agir Meu coração Não sei porquê Vai te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Pode agir Ai se tu soubesse Vem sentir o calor Dos lábios meus Deus A procura Do Deus Me matar Essa paixão Que me devora Meu coração Estar Então Então Serei feliz Bem feliz Bem feliz Bem feliz Tchau